West Ham anuncia a contratação de Lucas Paquetá, ex-Leon. West Ham anunciou a contratação do meia Lucas Paquetá, de 25 anos. O brasileiro deixa o Lyon após duas temporadas e assina contrato com o time inglês até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Ele vai vestir a camisa 11 do time. Paquetá pode ser a maior venda da história do Lyon, caso o valor total do negócio seja atingido. Segundo o comunicado da equipe francesa, os londrinos devem desembolsar 61 milhões de euros, que incluem cerca de 18 milhões de euros em variáveis. Se os bônus forem ativados, o brasileiro também será a maior contratação da história do West Ham. Já o clube formador de Lucas Paquetá, o Flamengo, tem direito a receber cerca de 4% do total da transferência, por ter sido o time onde jogador atual até os 21 anos. No momento, o rubro negro vai receber 1 bilhão e 700 mil euros, que é referente ao valor do negócio sem as variáveis. Paquetá deixa o Lyon após duas temporadas, com 21 gols e 14 assistências em 80 partidas. Ele foi eleito o melhor estrangeiro da última edição do campeonato francês. Mas e aí, o que achou da contratação do brasileiro? Acha que foi um bom negócio pro West Ham? Se gostou deixa o like e se inscreve no canal.